No deserto imenso que é o nosso lar O calor intenso, muita sede vai nos dar Longas caminhadas, as nossas jornadas Parece não ter mais fim Ai de você, ai de mim Eu sinto de repente, nesse deserto quente Um cheiro de molhado, um cheiro de molhado Meu nariz tá certo, tem água aqui por perto Um cheiro de molhado, um cheiro de molhado E quando venho o oase Água para refrescar Eu fico feliz É só seguir o meu nariz E quando venho o oase Água para refrescar Eu fico feliz É só seguir o meu nariz É só seguir o meu nariz É só seguir o meu nariz